E como é teu nome completo? Manoel Moura Ferreira. Manoel? Moura Ferreira. Moura Ferreira. Tem quantos anos? 25. 25. Você é natural da onde? Pinheiro. Pinheiro? É. Você é foragido lá da penitenciária? Não, da penitenciária não. Não. Ficou preso quanto tempo lá? Um ano. Um ano? Por quê? Roubo. Roubo? Tu tá vindo da onde agora? Tu veio de... Atravessou lá da Goiânia? Sim. Hein? Qual foi tua participação lá da amostra de dois gendarmes? Foi tu que atirou, não foi? E matou os gendarmes. Quantos fuzis vocês têm lá? Três. Três fuzis? É. Qual é a marca dos fuzis? R15. A R15? O que mais? Quais os outros armamentos que vocês têm lá? Doze automática. Doze automática? É. E o que mais? Só mesmo. Pistola? Pistola é só uma mesmo. Não, uma não, cara. Quantas vocês tinham aí? Quantas pistolas vocês tinham agora que a gente pegou com vocês? Eu tinha uma. Sim, e aí? Sim, só uma. Quantas tem lá? Cada um tem a sua pistola lá. Não, não. A gente pegou duas com vocês agora, não foi? E era só uma. É? Tá, como é teu apelido? Como é teu apelido? Paulinho. Atende aqui. Como é teu apelido? Atende. Como é teu apelido? Paulinho. Paulinho? O teu nome? Manuel. Manuel de quê? Moura Ferreira. Hein? Moura Ferreira. Manuel Moura Ferreira? É. O teu apelido é Paulinho? É. E não te chamam de Manelzinho também? Não. Quantos ainda tem que ficaram lá no mato na tua quadrilha? Ah, tem uns sete, uns oito. Sete a oito?